Oi gente, tudo bem? Leite Capazeiro aqui na Caras. Mais uma vez eu tô aqui pra falar sobre momentos marcantes de 2019, aproveitando que acabamos de entrar em 2020, né? E dessa vez é sobre os comebacks que rolaram esse ano. Com certeza, né, o ano passado foi marcado com a volta de vários grupos e artistas que vão continuar com a carreira nesse ano. Alguns desses me chocaram assim, me animaram muito. Então achei que eu devia vir aqui conversar com vocês sobre esse assunto, porque eu sei que muitos compartilham do mesmo sentimento, né? Então vamos lá! Começando com a volta de um dos meus grupos favoritos da vida, os Jonas Brothers. Os irmãos se juntaram pra fazer música, muito novinhos, mas começaram a estourar mesmo em 2007, quando eles assinaram com a Hollywood Records e lançaram o álbum Jonas Brothers. Depois disso eles entraram pra Disney, lançaram mais alguns CDs, fizeram turnês, mas chegou num tempo que cada um, né, também tinha o seu projeto paralelo, tudo indicava que eles iam se separar, foi isso que aconteceu, né? Teve um hiatus aí nesse meio tempo. Em 2013 eles anunciaram que estavam se separando, mas eles são irmãos, então eles vivem juntos e tudo mais, devia dar uma saudadezinha, né? De sair em turnê, gravar, se divertir em família, fazendo o que gosta. Até que a melhor notícia da vida foi divulgada em 2019. No começo do ano eles anunciaram que iam lançar o single Sucker, iam voltar com tudo e é isso que aconteceu mesmo. Só se falava de Jonas Brothers e parecia que eu tinha voltado no tempo, sabe? Época de adolescente e tudo mais. E depois do lançamento de Sucker, eles lançaram o single Cool e depois o álbum Happiness Begins, junto com um documentário exclusivo pra Amazon Prime, o Chasing Happiness. Ó, eu aconselho todo mundo a assistir, principalmente se você for super fã dos Jonas Brothers, assim como eu sou, porque é muito emocionante. Eles voltaram com tudo, casados, adultos, mas não deixaram a essência dos Jonas Brothers, sabe? Assim, de lado. E mais um comeback que envolve família e surpreendeu todo mundo foi a volta de Sandy Júnior, a dupla de irmãos que fez história no Brasil e fez parte da infância de muita gente. Anunciou o fim em 2007 e desde então cada um tava seguindo sua carreira solo e tudo bem, mas eles resolveram comemorar os 30 anos de Sandy Júnior com a turnê Nossa História, tocando músicas dos seus 12 álbuns e fazendo show até fora do Brasil. Acho que não tinha como ter um comeback brasileiro mais perfeito do que esse agora, né? Pra vocês terem uma noção da importância da volta deles, a Nossa História passou pelo Rio de Janeiro, no mesmo local que foi o Rock in Rio, Parque Olímpico, né? E conseguiu juntar 100 mil pessoas, gente. 100 mil pessoas só no Rio de Janeiro pra ver Sandy Júnior. Vocês estão entendendo quão grande é isso? Agora, mais um comeback de um grupo que fez história no passado, a das Spice Girls. A Girl Band foi formada em 1994 e estourou real com o single Wannabe. Não tem uma pessoa, acho que nesse mundo, que nunca tenha escutado essa música, né? Não cante assim quando começa a tocar, é demais. As Spice se tornaram tão grande que o grupo é um dos maiores do mundo e a mensagem que elas passam pras mulheres é incrível. Desde que se separaram nos anos 2000, elas fizeram várias reuniões, alguns shows pra ter um remember e até encerraram as Olimpíadas de Londres em 2012. Mas nenhum retorno tinha sido anunciado oficialmente. Até que 2019 chegou pra iluminar a vida de todo mundo e o grupo saiu em turnê pelo Reino Unido com a volta anunciada, mas sem a vitória beca. Bem que as Spice podiam passar pelo Brasil, né? Pedir muito. Eu queria isso. E essa não foi a única Girl Band a voltar, não. As Pulse Cat Dolls anunciaram o retorno recentemente e fizeram a primeira apresentação na final do The X Factor Celebrity, em que Nicole Scherzinger era uma das juradas do reality show e foi sensacional. O grupo já teve duas formações, mas encerrou as atividades em 2010. Quem não lembra dos hits Hush Hush, When I Grow Up, I Hate This Party e vários outros, né? Eram as músicas que todo mundo escutava na época, eu era viciadíssima. E as meninas estavam se reunindo desde o começo do segundo semestre de 2019 e finalmente anunciaram o retorno e que irão fazer uma turnê pelo Reino Unido só com os maiores hits. Olha, por que não juntas Spice Girls e as Pulse Cat Dolls e fazem um especial aqui no Brasil, né? Eu acho uma ideia incrível, acho que eles deveriam, assim, anotar essa minha ideia. E pra terminar, uma banda que era aquele dia dos punk pops é o McFly. Eles não lançam o álbum desde 2010, mas a última vez que subiram em um palco juntos só faz três aninhos. O grupo anunciou a volta no Instagram e já revelou o nome do álbum e da turnê, que inclusive vai passar pelo Brasil, viu? Então se você tá louco pra escutar a Druya, Lies e outras músicas deles ao vivo, que nem eu tô, né? Você vai precisar ir nesse show, gente. Vai ser sensacional e vai acontecer no final de março. Tá chegando já, hein? Mas é isso, pessoal. Além desses, teve outras voltas também de outros artistas, como My Chemical Romance, o próprio Tiago York, né, que voltou aos palcos depois de um tempo, e uma outra galera importante pra cena musical. Mas eu quero saber desses aqui, ó, qual desses é o seu favorito? Comenta aqui embaixo, não esqueçam de compartilhar o vídeo, dá um like e de se inscrever no canal da Caras também, tá bom? Beijo e até a próxima! Tchau, tchau!